Nossa, mano, o recheio tá cheio, o recheio cheio, pronto, e agora é só sentar e degustar, nossa, mano, ó, nossa, é isso, acertamos também, parece uma tapa, é, nossa, tava pegando cheio, Salto, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e conforme vocês podem ver, estou aqui com os meus amigos, Miro Nilton, Keylor Vlogs, e o vídeo de hoje será um vídeo muito top, sabemos nós que o Brasil, mano, se destaca quando o assunto é culinária, a gastronomia brasileira é muito rica, muito, muito, muito rica mesmo, e hoje nós vamos conferir, Joselino, né, num pedaço africano, estamos a falar de Salvador, Bahia, ele provando comida típica de lá, de Bahia, e de certeza, mano, tem muitos pratos que são originais de África, né, e vamos ver isso, sem mais de logo, pedimos a todos vocês, que deixem aquele like, inscrevam-se no canal, é, que estamos rumo a 100 mil inscritos, sem mais de logo, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, Interessante Até agrada cantar, menino Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o nosso amigo, Joselino, estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Pátria Minha, estou na companhia de três amigos, o Joilton da Paixão A família, a família, a família toda é da Paixão O Joilton da Paixão O Joilton da Paixão Tudo certo? Tudo certo, e também estou aqui com a Sil e a Joyce A Joyce A Joyce É a filha, não é, da nossa mamãe aqui, a Sil E do nosso grande irmão, Joyce C Nascimento da Paixão A gente vai estar indo na banca da família deles para experimentarmos uma das comidas típicas da Bahia, de Salvador Opa, bora Meus amigos, já chegamos aqui onde a gente vai experimentar as comidas típicas, lembrando que o ponto onde a gente vai experimentar as comidas é aqui no bairro Cajazeiras Para quem não sabe, eu comentei sobre isso no primeiro vídeo, das primeiras impressões, que Cajazeiras é o maior bairro do estado da Bahia, está tudo bem? Está tudo ótimo Está tudo ótimo? Tudo perfeito Assim é que a chef de cozinha É Cozinhar é uma árdua, vocês sabem Cozinhar é uma árdua, você vai fazer a combinação aí de ingredientes para dar aquele sabor, a pessoa vai ficar louca Então isso também está aqui conosco, outra chef de cozinha Juliana 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 Daniel Ela trabalha junto com a mãe aqui, Jaê Acarajé. Está aqui com o nome Oh, eu vi um comentário no meu canal dizem que acarajé é badia Sim, dizem que é badia Acarajé é badia? Sim, a pessoa que comentou, colocou ali nos comentários, Acarajé é badia e é Moçambique Aqui Bajé é feito de feijão, aquele feijão, como se fosse feijão tropeiro, não sei, aquele pequenito aí, aqui chamamos de feijão nhemba, né? Depende de cada lugar aqui em Moçambique, porque Bajé é feito por feijão, então se é feito de feijão, do mesmo jeito pode ser mesmo. Estive morando nessas bandas aqui, querem fazer pedido aí do Acarajé, é só ligar para aquele número. O Acarajé, disseram que é o melhor Acarajé dessas bandas aqui. É mais topo ainda. As comidas muito gostosas aqui. Uma das coisas que eu gosto de ver, as comidas de lá são muito coloridas, hein? Aqui temos Acarajé e Acarajé e Abará. Acarajé e Abará, ok. Mostra aí, meu amigo. Temos aqui, esse aqui o que é o Acarajé? É o bolinho do Acarajé já frito, né? É provável, é. É o caru, o batapá, a salada e o camarão. Nossa, camarãozão. Que são os recheios que a gente coloca dentro do Acarajé e também do Abará. Vamos conhecer o Abará? Vamos. Bora. Até parece vinagreta, hein? Quentinho da Bahia, ó. Abará. É feito. A massa é a mesma. A massa é a mesma, porém ela é cozida. Temperada e cozida. E Abará temperado. Parece pamonha, pamonha, é. Coloca esse recheio aqui, a gosto. Com pimenta ou sem pimenta? Quente ou frio. Quente ou frio. A gosto do cliente, né? Exato, mas eu vou querer frio. Querer frio? É. E aqui é... A comida da cimenta da Bahia, né? Mano, chegar no lugar desse é todo. Aqui é o azeite, no qual a gente processa aqui. Bota essa massa aqui, ó. Aqui é o feijão. Nossa, é bem parecido mesmo, mano. O Miro tinha razão, hein? É, é parecido. Badia fica desse jeito antes de fritar, hein? É, pode ser mesmo. O escrita tinha razão. É bem próximo de Badia. Faz essa massa aqui temperada com segura. Depois vê lá o vídeo. O azeite de Dendê. O azeite de Dendê. Sai desse jeito aqui. Ah, é Badia, né? Se o pessoal vê, eu sou a massa frita. Aí fica... Já pela cara dá pra ver que é uma delícia. É, graça. E esse feijão aí que... É a senhora que prepara ou já compra já? Já compra na loja especializada, já compra pronto. Ah, é uma facilidade. É uma facilidade enorme. Você já compra feijão, diminui o trabalho. Enquanto que aqui as pessoas devem... Morrer. 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 Vocês não viram aquele vídeo que tava eu e o Keylor de manhã? Fome, não é uma senhora que prepara isso, né? Eu vou deixar aí na descrição pra vocês verem o vídeo preparado. Então vocês vão dizer se é muito próximo ou não. Nós comemos campão aqui. Nossa, que abre. Na sequência, você vai querer frio ou quente? Frio. Frio. Então vamos aqui, ó. Ah, quente com bripi. Eu ia esquecer. De quiabo. Nossa. Vamos colocar aqui. E aí tem camarão, cebola, dendê. Nossa, a maré tá do recheio, hein? Coentro, né? Agora vamos pro vatapá. O vatapá ele é feito de pão. Ok. No vatapá ele vem os mesmos ingredientes, que é camarão, castanha, amendoim, cebola, azeite de dendê e coentro. Os brasileiros vão ter que quebrar com o ingrediente, hein? Você percebeu? Até fica tipo, mano, é cada ingrediente que colocam. E olha o que acontece, eles usam o acarajé como se fosse pão. Mas nós usamos o contrário. Nós usamos o contrário, o acarajé para meter no pão. No pão, é. E aí nós usamos o acarajé, colocamos os ingredientes. Mais ingredientes no meio, mano, é muita coisa. Tudo isso aqui, para ficar essa delícia maravilhosa, cremosa, que só aqui na Bahia você encontra. E a salada de tomate verde, ó. Ó, a salada de tomate é chata, mano. É chata aqui, meu amigo. Mas a gente já tem a diferença, porque a carne já faz de um jeito grande. Sim, já aqui já é mais grande. E percebe-se que ali tem umas... não tem muito óleo, né? É igual que nós está mais cheio de óleo. Se você exprime um pouco aqui o negócio, está cheio de óleo. É, muito óleo, muito óleo. Bem gostosa, aí a gente vem aqui, completa. Parece o vinagrete. E não pode faltar o que, gente? Camarão. Camarão. Camarão defumado. Olha o tamanho do camarão. Olha pra isso, que capricho. Nossa, mano, o recheio está cheio. Só aqui no Jair, o recheio é cheio. Pronto, e agora é só sentar e demanhar. Nossa, mano. Primeira mordida. E aí? Nossa. É uma delícia, gente. Muito bom. Muito demais. Nossa, mano, o recheio. Tá crocante. Top demais. Tá crocante. E falando especificamente da massa aqui, tem uma massa muito parecida com um tipo de bolo que a gente prepara lá em Moçambique, a gente chama de fadija. É, é, acertamos, acertamos, acertamos. Acertamos essa aí, ó. O mesmo feijão, só que a gente frita, é, o feijão e a gente... É, essa aí é a badia aí, ó. Já tiramos um vídeo aqui no canal especificamente da badia. É bom demais, sabe? É, é muito rico. Então está aprovado. Está aprovado. É. Nossa, gente. Está gostoso demais. Só que nós aqui é o contrário, comemos com pão. É, você tem que diferenciar tudo direitinho? Dá. O batapá, o caruru, a salada, a coccância da casquinha do acarajé, né? Dá pra sentir, né? Mastigada, né? E uma coisa importante... Essa é uma especialista. É, é uma especialista. Vai dar as características. Eu acho que se você passasse mais um pouquinho, eu acho que estaria... Eu já seria quente. Ah, então está no ponto de frio. Está no ponto. Ai, que bom que eu aceitei, né? Está do seu gosto. Maravilha. Agora também comigo o refrigerante, né? É. Não. Não gosta? Quero um pulo. Oh! Gostei dessa. A carragem comido com sucesso, aprovado com sucesso. E agora a nossa... Essa cara já é encheada, hein? O que o senhor está fazendo? O que é isso? Agora a gente vai preparar um bolo do acarajé para levar para fritar. Olha o bolo. Aí é só a habilidade. Tem gente que vem e come dois, três. Dois, três. Dois, três. Eu não. Eu vou comer três. Será que vai aguentar texto? E vai ser quentinho. Quentinho. Da hora. É da hora. Nossa, é da hora. É top demais. É ou quatro por citar, cara. Ah, eu acho que também. A diferença é... que eu tenho que tirar o camarão porque eu não como camarão, então... Eu sou alérgico, meu. E agora nós vamos experimentar a nossa segunda comida, que é... A bará. A bará também é abrindo o meio. O que é diferente. Mas o recheio é o mesmo. Você diz que camarão está caro. Mas assim, não vai dizer que... Caprichar no camarão? Caprichar. Ah, mas... Olha só. Camarão defumado. Olha que maravilha. Eu acredito quando dizem que é uma das melhores daí, ó. Eita. Agora vamos mais uma vez nos sentar e experimentarmos. O abará com camarão, ele fica a oito reais. E sem camarão, cinco reais. Ok. Camarão sempre é luz. Você sabe, né? Segunda etapa. As vendas aqui estão um sucesso. Nossa. É uma delícia. Vamos ver isso. Agora é abará. Parece que gostou. Bom demais. Essa aqui lhe deixou de ficar... Bom demais. O paletário de Lino já desconhece da comida moçambicana. Bem gostosa. Também temperada. E com esses componentes... Melhor ainda. O processo total. E meus amigos, falando especificamente mais uma vez dessa massa, lá em Moçambique, a gente tem um bolo semeiante a esse, só que também é cozido, é roado. Na esforça da bananeira, a gente chama de mukate. No nosso idioma é mukate. Foi feito na base. Aqui é mukate. Aqui também é mukate, aqui no sul. É mikate. É aquele aí, ó. A banana. O sabor que eu estou sentindo aqui é bem semeiante aos sabores das comidas moçambicanas. moçambicanas. Isso é super, super interessante. Nossa! No centro chama mukate, no sul chama mikate. Você gosta de atarajé ou abará? Abará. A preferência é abará. Abará. Gosto os dois, mas a preferência é abará. Uuuh. Deixa eu contar aí aqui. Ela é sua filha, né? Muito parecida com você. É, deu pra ver. Atarajé ou de abará? Abará também. Abará? Abará também. Gosta até as duas coisas. Com certeza. Nossa, parece que dá com a filha, mano. Obrigado a vocês. É isso aí. Vamos continuar aqui comendo. Pessoal, estamos a gravar o vídeo das comidas típicas do estado da Bahia em dias diferentes, porque está difícil achar essas comidas. É um só dia. E hoje vamos experimentar mais uma comida típica, uma comida deliciosa, gostosa do estado da Bahia, que é o caldinho de sururu. Oh, o caldinho de sururu. Foi a nossa amiga que vende acarajé e abará no ponte que nós experimentamos na noite passada. O sururu é um fruto do mar muito parecido com a ostra, por ser comum aqui no Nordeste. Uma delícia. Agora vou colocar aqui nessa xícara, não é? E vamos experimentar. Vamos dar as nossas primeiras impressões, coloca assim. Diferentão, hein? Uma xícara, numa tigela, numa caneca, não é? Ah, é, diferentão o negócio. Vamos experimentar? É bom. Está aprovado, está bom. Parece que tem camarão, tem o sururu, tem coentro, azeite, tomate, cibola. Nossa, muito bom. Eu acho que dá pra puxar o ar hoje. Dizendo que o limãozinho fica ainda mais gostoso. Vamos, hoje. É um aperitivo, né? Nossa, esse limão aqui, o que está acontecendo? Já não tem suco. Está aqui a família toda saboreando o caldinho de sururu. O que tal? Está tudo certo aí? Está bom, caldinho? Perfeito. Perfeito. E aí, Joeliton? Está tudo certo. Joeliton da paixão. Bom. Ah, está aprovado. Paiinho. Nossa, Paiinho nem está usando garfo. Não, não. Está uma delícia. É isso aí, pessoal. Esse é o sururu. Não deixam de experimentar quando virem para Bahia, no estado da Bahia. Viemos aqui um restaurante em busca de algumas comidas típicas. Nossa, mano, é uma aventura, mano, das comidas. Maniçoba. 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 Caruru e vatapá. 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 Eu já experimentei junto com o acarajé e o acará. Aqueles componentes que estavam colocando, não é? São essas duas comidas. Aqui é colocado quiabo e tal. Aqui é uma massa feita. Eu vejo que consomem manin muito, né? Já digo manin. Consomem muito quiabo lá. Já percebeu? Naqueles outros rejeitos também tem quiabo. Quiabo. É. Aqui na região sul não é tão assim consumido quiabo. Até só consumiam umas antes. Antes. Agora é bem raro. Faz tempão que eu não como quiabo. Mas talvez passam quatro anos sem comer quiabo. Sim. Faz tempão mesmo. Nós vamos experimentar a maniçoba. Maniçoba. Nossa. Pouca quantidade. Vamos pesar vamos ver quanta é. É diferente então também. Eita. A aparência não é lá tão bonita. Sim. Pra quem não sabe parece uma tapa. É, parece uma tapa. Prato típico de Moçambique também. E amigos que moram em outros estados que se caia nunca experimentavam a maniçoba mas a maniçoba é feita na base de muitos ingredientes. E aqui nós temos a carne de boi temos a carne de porco Nossa. E aqui é a folha da mandioca eu estou impressionado porque nós comemos ali É isso. Acertamos também. Parece uma tapa. É. Nossa, estamos pegando cheio hoje, hein? Uma tapa é folha da mandioca. É uma comida típica feita na base da folha da mandioca. E as pessoas aqui sempre comem acompanhando com a farinha da mandioca. É farinha. Eu vou adicionar aqui e vamos ver. É aquela farinha mais fina. Deixa eu abrir aqui. Vamos colocar aqui. Opa. É isso aí. É. A coisa mais diferente que eu vi é que mano, mistura carne de boi e carne suína. É. É diferente. Diferente tal mesmo. Adicionar um pouco aqui a pimenta também. Tem que abrir. Tem que abrir aqui. Não sei se a pimenta é quente ou fria. Eu só estou colocando. É isso aí. Vamos experimentar. Não gosto muito de pimenta não. E aí parceiro? Eu quando como eu quando como pimenta mano parece que meu cabelo levanta é sério. Eu até tenho medo. Fico tipo bem quentinho. Parece que meu cabelo fica até. É isso aí. Você já experimentou maniçoba ou não? Não. Meu Deus. Nossa ele banhando mora em Salvador mas nunca experimentou maniçoba. Maniçoba. Mas é isso. Bora experimentar? Segura aqui para mim meu amigo. Bem a maniçoba pode ser acompanhada com arroz mas eu preferia experimentar ela pura. Mas aqui experimentando a folha da mandioca ela é muito parecida com as folhas da mandioca ou seja o jeito que a folha da mandioca está preparada o gosto o sabor é muito parecida com a como é preparada. É mano já vejo que é mesmo muita coisa de estilo africano já viu? A carne está bem mas a diferença é na carne bem molinha tem que conhecer para ir muito bem temperada nossa nossa mano com carne nossa desfia esse pacimento hein carne bem leve mas está muito bem temperada nossa que delícia salvador o estado da bahia é um pedaço da áfrica no brasil meus amigos esse foi o vídeo nossa mano muita comida ali ó me lembrou espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o vosso like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações temos o encontro marcado para o próximo vídeo tchau meus amigos tchau meu parceiro nossa mano muita comida que aqui foi mostrada nos lembra muito a comida de Moçambique amatapa acarajé nos lembra badia nos lembra badia aquela outra também nos lembra micate que ele falou mucate lá aqui no sul é micate o formato é diferente o formato é diferente também aqui é feito lá é feito como no centro com pamonha e aqui não coloca as folhas é como bolinho mas é quase bem semelhante bem semelhante mas o recheio meu deus do céu aquele recheio mano aquele sim é maniçoba maniçoba é matapa é matapa mas o recheio os ingredientes também que ali contém aquela carne nossa mano tem carne suína tem carne suína e esse é um dos fatores que fica tipo nossa junto a carne suína e bovina diferente tal eu nunca comi tipo um experimento do mesmo prato a nossa é que coloque carne suína e carne bovina do lado mas fazendo parte do mesmo prato seria também tipo feijoada colocasse suína e bovina nunca aprovei isso aí mas vimos ali um prato que vem suína bovina uma fusão de sabores fusão de sabores mas é isso família obrigado por terem conferido mais um vídeo por favor não esqueça de deixar o vosso like é importante deixar o vosso like família gostaríamos nós também de salendar a todos vocês família esses dias não tivemos vídeos mas ó por conta de muita coisa lenga lenga que tivemos é tipo voltinhas aqui em Moçambique ainda está um caos vocês sabem o que está a acontecer é muito barulho muita movimentação para tudo o que é canto até hoje estamos a falar para vocês ainda manifestações eu não gostaria muito de falar de política porque eu já falei para vocês se envolvermos política aqui no nosso canal há probabilidade de sermos banidos aqui como é que é diretamente assim como indiretamente mas lá no canal lá no grupo do whatsapp eu costumo até mandar alguns vídeos que estão a acontecer aqui no nosso país mas é isso beijo e abraço dê um like não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas um forte beijo que Deus abençoe a cada um de vocês e fui tchau 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 tchau